Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como organizar um necessaire para viagem. Eu estou falando para viagem porque às vezes a gente vai viajar e a viagem é de longa distância. Quando a gente vê, a gente está lá dentro do nosso carro e a gente precisa de um produtinho básico para estar usando. E às vezes a gente costuma colocar em uma mala lá no porta-malas ou em uma frasqueira em outro local do carro. Mas eu vim aqui agora para estar organizando essa necessaire para que a gente possa estar colocando no porta-luvas, onde fica mais próximo da gente e quando a gente precisa só vai lá sem estresse, sem muito desconforto e a gente vai estar pegando o nosso produtinho desejado, usando e vai ser assim um sucesso a sua viagem. Então vamos amenizar, vamos diminuir o estresse, vamos procurar fazer tudo aquilo que vai tornar a nossa viagem prazerosa. Eu vou estar aqui começando com, deixa eu ver, eu pegar aqui, o protetor facial. O protetor facial é muito importante, eu estou usando no momento esse, mas o momento quem vai dizer? O que você tiver aí, contudo que você escolha peças menores, embalagens menores, pra que caiba na sua necessaire. Se ela for muito pequenininha ou se for grande você fica à vontade, mas é melhor pra pôr no porta-luvas uma necessaire de tamanho menor. Então vai aqui o protetor facial, também o protetor labial, também você vai precisar de um protetor labial. Você vai precisar de um creminho básico, eu vou levar esse da Nivea na minha necessaire. Vai arrumando sempre, é bem arrumadinho no fundo. Você vai precisar de um creme ou um desodorante para as cilhas. Um creminho pra mão também é indispensável. Você vai precisar de um reparador de pontas pra estar colocando no seu cabelo, porque às vezes você quer manter ele seco durante toda a sua viagem. Então um reparador é indispensável também. Se você acostuma a usar o cabelo, molhar o cabelo lá durante o seu percurso, você pode estar nas paradas. Vamos dizer, você tem uma parada ali, você vai tomar um banho, você de repente, você molha o seu cabelo, você passa, que vai ficar, ó, excelente. Sempre um levinho, não deixe de levar um levinho na sua necessaire. Leva também o prime. Leva um prime, né, pra você estar passando no rosto, pra dar, assim, aquela melhorada na sua pele, né, pra estar preparando. E leva uma base, aonde você vai estar passando uma base pra manter sempre firme. E pra base você vai precisar estar levando também uma esponja, uma esponja, aonde você vai estar espalhando a base com mais, é, com mais facilidade. Que nem eu falei, tudo precisa, numa viagem, tudo precisa ser mais fácil pra que sua viagem se torne mais prazerosa. Leve também um pó. Eu vou levar, inclusive, eu tô usando esse da Colotrend da Avon. E, pra acompanhar o pó, não esqueça de estar levando um pincel, ó. O pincel, ele vai ajudar a espalhar, né, e vai deixar tudo por igual. E você vai, não vai ter problema nenhum de se cansar. Porque você já vai estar, ó, passou o pó, passou, usou o pincel, vai, tudo bem. Eu tô usando, eu tô com esse da Macrylan agora. É um pincel muito bom, macio, e é cheio. É um pincel que não deixa a desejar. Deixa eu me ver aqui também. Ó, leve uma paleta. Ó, paleta de tamanho menor. Quanto menor for as embalagens. É pra uma viagem, não é pra você... Não é uma penteadeira, não é? É apenas uma necessaire de viagem. Uma paleta de tamanho pequeno, com cores básicas. O pincel também, pra lhe ajudar a usar a sombra. Leve também um lápis pra sobrancelha de cor... De preferência, cor universal. E também que já venha com um pentinho pra você tá, ó, ajeitando, é claro, a sua sobrancelha, né. Porque você precisa tá sempre com sua autoestima elevada. E pra isso, pra gente tá com nossa autoestima elevada, não é necessariamente que seja somente os produtinhos que vai no necessaire. Você tem que tá bem o tempo todo. E pra isso aqui veio pra te ajudar. Leva uma... Sim! Não esqueça de levar um apontador, porque se caso o seu lápis de sobrancelha estragar a ponta, você vai lá. Eu tô com esse da Cosmetic, ó, muito bom. Tô gostando demais dele. Ele deixa a ponta, assim, bem redonda. É... Uma máscara também, ó... Eu tô levando essa, né. Tô usando, tô gostando bastante dessa máscara. Porque a máscara, ela vai ajudar o quê? A levantar os cílios das suas... Seus cílios. E você vai ficar com um olhar, assim, mais... Como é que se diz? 43. E você vai tá chegando, assim, com uma aparência levantada. E não, assim, com aquela cara de cansada. De que você chegou cansada. De que não fez boa viagem. Então, você tem que procurar passar uma ótima impressão pras pessoas que lhe aguardam. Pra o cabelo, esteja sempre na sua necessaire um elástico. Pra você tá fazendo seu rabo de cavalo. Quando você não quiser ele mais solto. E também uma presilhinha, que eu costumo chamar de piranha, né. Aprendi isso lá atrás. E vou levar isso comigo sempre, esse nome. Não sei se tem outro nome aí. Pra você tá fazendo, quem sabe, um coque mais alto. Pra dormir à noite. Enfim. Leve também um pedacinho de algodão. Também é muito importante. Gosto também de levar contonete. Não deixe de levar um contonete pra sua higiene pessoal. Ou de alguém que esteja com você. Seja também cavaleiro. Divida o que você vai levando aqui dentro. E leve batom. Batom, você vai precisar de um batom de um tom mais claro. Pra você usar durante o dia, o que for. E um do tom mais escuro pra você tá usando. Se você preferir, é claro. Na chegada. Então, eu tô com... O escuro que eu tô aqui é esse da Queen, ó. Eu tô gostando demais. Até uma seguidora minha falou. Nossa, Mara. Esse batom é muito bom. Realmente é mesmo. E um sabonete. Caso você precise, você tá com ele ali na sua necessaire. Então, gente. Como vocês viram, foi rapidinho pra montar a necessaire. Estou feliz. Espero que você aí também monte a sua. Pra que sua viagem seja realmente abençoada. Mas, antes de tudo, não esqueça de fazer uma oração. De estar ali firme com Jesus. E procurando estar bem, menos estressada com as pessoas que estão com você. Vim aqui dar essa dica de como organizar uma necessaire pra viagem. E já, ó. Beijo no coração de vocês. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.